Olá meninos e meninas, tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês viram aqui embaixo, é alguns presentes e alguns recebidos que eu recebi. Ó, o de anéis da Bela, você recebe, você recebeu, né? Entendeu? Não tem entender. Bom, então eu vou mostrar pra vocês algumas coisas de lojas que eu ganhei e alguns presentes de aniversário, e... Pra quem não sabe, eu fiz 18 anos no dia 16 de maio e eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi, tá bom? Bom, então vamos começar com os produtinhos de loja. Bom, na verdade eu já mostrei pra vocês dark, makeup e make for you. Já mostrei pra vocês. O Miracool, que eu já fiz um vídeo, então eu vou deixar aqui embaixo o link como vocês fazem caixos, tá? E eu recebi da lojinha Natui, que vem nessa caixona gigante. Eu recebi alguns produtinhos naturais, ó. Não é, gente? Natui, naturais. Eu me enviou 5 produtinhos pra testar, pra fazer o review pra vocês. Testando, então eu vou mostrar pra vocês, depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre eles, tá bom? Uma coisa que me chamou muita atenção dessa loja é o cuidado que eles têm com os produtos. Porque, realmente, eu tinha visto uma embalagem tão bem feita, assim, de cuidado, sabe? Então eu venho com vários desse negocinho aqui. Veio muitos, gente. Vocês não têm noção. Bom, o primeiro produto é esse shampoo natural. Xixi, eu acho. Não sei, gente. Esse aqui. Só usei ele duas vezes ainda. Eu tô testando. Mas eu senti que ele limpa bastante o cabelo, sabe? Eu ainda não tenho uma opinião formada pra falar pra vocês. Mas, às vezes que eu usei, eu adorei. Então, eu tô intercalando com outro shampoo. Mas eu tô gostando muito dele, gente. Depois eu vou fazer um review pra vocês, tá? Outro produtinho que eu recebi foi essa máscara de argila orgânica. É da Terra Mater. E ingredientes ativos minerais. Gente, eu achei muito legal. E eu tô louca pra testar. É uma argila verde anti-oleosidade. Então, pra quem tem pele oleosa, ó. Aqui atrás vem todas as informações falando como usar, sabe? Então, eu achei muito interessante. E é muito em conta isso aqui no site. Adorei. Agora, esses três produtinhos eu tô testando. Pra depois poder falar pra vocês também, óbvio, né, gente? Que são esses aqui, ó. Esse aqui é o Ultrimulher. Que é o da marca Equalive. Com vitaminas, tá? E vem aqui, ó. São suplemento polivitamínico e mineral de A a Z. Um óleo de linhaça. É muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem esse negocinho aqui, ó. Tá vendo? Que é onde você coloca os comprimidinhos. Então, eu coloquei aqui os eles. Pra quando eu sair, eu já tomo ele. Isso eu vou tomar o meu hoje, tá? Vou acrescentar aqui. Aí, ela mandou também esse óleo de semente de uva. Que é pra pele. Adorei. Estou adorando. Tá? E mandou esse aqui, que é o Detox. Chlorena. Beavita. Que é a marca Beavita. Então, gente. Eu não vou falar agora de cada produto. Porque eu vou fazer um review bem especificado. Contando pra vocês. Deixa um comentário aqui embaixo qual dos produtinhos vocês querem review primeiro, tá? Vou deixar aqui embaixo o link da loja. Então, entrem, conheçam a loja. Tem vários produtinhos super legais. Tanto de cosméticos, viagem, natural também. Tem esses produtinhos suplementos. Várias coisas super legais. Então, eu acho que vale a pena vocês conferirem. E como vocês viram, vem tudo certinho, bem embrulhadinho. Agora, vamos para os presentes. Bom, gente. Eu desisto dessa Hello Kitty. Ela não para aqui. Olha, minha filha. Você não tá me ajudando, né? Era pra você ficar aqui bonitinha, mas você não tá me ajudando. Então, faz o quê? Bom, então, pra começar eu vou mostrar o que veio nessa sacola aqui da Laune. Na verdade, veio uma sapatilha que eu ganhei da minha prima. Essa aqui é a embalagem. Gente, eu amei essa sapatilha. Eu falei, minha cara. Cara do Brasil, né? Porque tá chegando a copa. Olha que maravilhosa, gente. Ah, borri. Olha isso. Que linda, linda. Espero que eu não esteja estourando a luz. Ah, não posso nem olhar pra essa luz aqui. Tô gravando de noite. Gente, ela é muito linda. Muito linda mesmo. Olha só. Azul, verde e amarelo. Dourado. Amarelo, dourado. Gente, eu amei. Amei. Muito obrigada, prima. Bom, próximo... Próximo presentinho foi esse aqui da Imaginário, que eu ganhei da Ana Laura, que é uma amiga minha da faculdade. Gente, eu amei também demais. Olha só. Vocês vão ficar loucas. Ganhei esse cupcake. Olha que amor, gente. É um brilho labial. Eu tenho um brilho labial também da Imaginário. Só que ele não é desse cupcake. É um outro cupcake. E ele é assim. Ai, gente, esse cheiro é tão gostoso. Ah, dó de usar. Muito lindo. Outra coisa que ela me deu foi esse creme pras mãos de pêssego em formato de cupcake. E eu amei esse creminho. Nossa, ele tem um cheirinho muito gostoso, gente. E ele super hidrata as mãos. Adorei também. E o outro foi esse aqui, gente. Esse aqui eu não sei se eu vou conseguir usar. It de borracha, gente. Vê se eu aguento isso. Não. Olha isso aqui. Olha só, gente. Vê se não dá vontade de comer isso aqui. É um sorvete. Um outro sorvete de picolé, assim, ó. Tem uma rosquinha de chocolate. Ai, eu vou comer. Tô com vontade de comer chocolate. Tem esse bolo, gente. Olha só. Quando eu já falei, né, que não tem condições. Não vou conseguir usar essas borrachas. Porque eu tenho muita dó de usar isso. Ai, eu vou guardar, bem guardadinho. Porque dá muita dó de usar, gente. Sério. Teriam coragem de usar? Do meu melhor amigo lindo, que é o Vinicius, meu brother. Eu ganhei um perfume, tá? Eu chamo ele de loiro. Ele até assinou aqui. De loiro para Isaã. Ah, Isaã. Então ele me deu esse perfume aqui. Pessência, que é da uma marca do amigo dele. Esse perfume é muito gostoso. O 06. Nossa, pensa num cheiro muito, muito gostoso. Pena que vocês não conseguem sentir o cheiro. Amei, loirinho lindo. Obrigada pelo presente. O presente que eu achei é a minha cara. Que eu ganhei de uma amiga minha da faculdade também. A Bianca. Que eu já gravei vídeo. E essas havaianas. Todo mundo usa ricos em imitações. Esse cara, né? Gente, ela falou assim. Eu achei sua cara. Aí na hora que eu vi, gente, eu falei. É a minha cara mesmo, amiga. Três e... Tcharam! Não, fala sério. É a minha cara, né? Oncinha com essa coisinha aqui. Verde limão. Eu falei. Meu Deus, é a minha cara mesmo. Amei, 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 amiga. Obrigada. Você sabe que eu amei, né? Obrigada. Da minha amiga Rafa Elisa. Olha. Eu ganhei esse terço, gente. De colocar no... Na cama, sabe? É que eu vou colocar aqui na minha cama. Lindo. E tá super cheiroso. Nossa, pensa num cheiroso mesmo. Foi ela quem fez, gente. Isso que eu achei mais lindo. Olha que lindo. Nossa, deve ter dado um trabalhão de fazer isso. Vou dar o meu quarto, gente. Que lindo. Obrigada, Rafa. Amei muito também. Da minha gêmea linda. Que não é de sangue, infelizmente. Que vocês já sabem quem é. Que eu sempre posto fotos. E vocês falam. Nossa, vocês são muito parecidas mesmo. Vi, lindona, amiga, irmã, tudo. O meu nome deu um presente que eu amei. Que eu achei super especial. Foi essa almoçada. Personalizada com fotos nossas. Gente, fala a verdade se a gente não é gêmea. Olha. Olha essa foto. Nossa, tem cada foto aqui que eu falei. Nossa, amiga. Fui lembrando do tempo, sabe? Deixa aqui, ó. Na minha cama. Amei, amei. E ela me deu também esse porta-retrato em cubo. Que tem as mesmas fotos, assim. Que eu vou deixar ali na minha penteadeira. Linda, amiga. Amei. Um beijo pra você. Obrigada. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns presentinhos que eu ganhei no encontrinho. Que eu fiz no dia 17. Das meninas lindas. Amei conhecer todas. Eu queria já aproveitar e agradecer por todas que foram. Queria agradecer pelo carinho. Que foi lindo. Foi incrível o encontrinho. Eu irei fazer mais, com certeza. E pra quem não conseguiu ir dessa vez, vai da próxima. Eu não sei se eu vou lembrar os nomes, gente. Mas se eu não me engano, esse aqui... Quem me deu foi a Lívia. Se eu não me engano. Foi da Boticário. Deu esse batom da Intense. Cor 253. Olha só. Que lindo essa cor, gente. É muito linda. Eu nunca usei batom dessa cor. E agora eu vou começar a usar. Só porque você me deu. Adorei. Obrigada, lindona. Um beijão pra vocês. Próxima é da... Deixa eu ver a cartinha. Porque mandou Eduarda. Olha que linda, gente. A cartinha, hein. Olha que fofura. Ela até com uns colantinhos. Eu amei sua cartinha, linda. Muito obrigada pelo carinho, por tudo, viu. Adoro receber cartinhas. Eu sempre guardo todas que eu recebo de vocês. Ela mandou nessa embalagem aqui da Yes. Porque ela é revendedora da Yes. E ela me deu, gente, esse kitzinho da Yes. Que é esse aqui. Então, combinado. São seis cores, sério. É, são seis cores, eu acho. Essa aqui atrás. E ela me deu essa aqui. Que é super diva. Amor, gente. Esse batom eu achei muito parecido com o que eu ganhei. Olha que lindo. Esse aqui é o... Chicol. Chicol. Ele é muito gostoso. E vem esse esmalte maravilhoso. Que depois que eu... Saí esse esmalte aqui, eu vou passar ele. Que é esse aqui, ó. Roxinho. Então, é convidadinho, entenderam? Muito bonitinho. Adorei. Muito obrigada, lindona. Um beijo pra você. Um beijo da Matos. Lindona. Eu ganhei uma cartinha. Que ela escreveu também. Amei a sua cartinha, lindona. Muito obrigada pelo carinho também. Um beijão pra você, viu. Obrigada mesmo. Adorei. Ela me deu essa carteira linda preta, gente. Olha só. Eu amei. Eu adoro essas carteiras que tem esse gatinho na frente. E várias coisinhas. Eu tava precisando de uma carteira. Eu falei isso pra ela. Muito obrigada. Amei. Linda, mano. Da minha amiga Thaís, do Balé. Ela foi no meu avançado. A gente foi na passaria. Ela me deu essa necessaire que eu achei linda também. Agora eu tô viajando muito. Principalmente agora nas férias eu vou viajar. Vem meu pai e tudo. Eu preciso muito de uma nova necessaire. E ela me deu essa aqui. Que eu achei linda. Olha só. Marrom e rosa. E ela tem várias divisões. Olha. Amei, amiga. Muito obrigada, Thaís. Um beijão pra você. Amei mesmo. Por fim. Pra finalizar. Com chave de ouro. Eu ganhei da Luísa Dias. Lindona. Ela é um amor de pessoa, gente. É uma gracinha. Ela me deu essa cartinha. Linda, linda. Olha só. Demais. Você escreveu. Muito obrigada pelo carinho. Eu só tenho que te agradecer por tudo. Beijão pra você, lindona. Obrigada mesmo. E ela fez uma coisinha super fofa. Olha, gente. Ela enfeitou aqui. Aí veio essa pluminha. Hum. Cheirosa demais. Hum. Muito cheirosa. E dentro veio balinhas. Olha só. Ui. Balinhas de café e uma de mel. Tá com chocolate. Que eu vou disparar agora. Não, gente. Deixa eu finalizar o vídeo. Aí eu já choco. Vamos ver o que que veio aqui. Amiga, você emagreceu sim. Melhor amiga. Tá enorme. É. Isso é a realidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou positiva, comenta. Se inscreve no canal. Adicione a sua verificação pra ajudar na divulgação. Queria agradecer mais uma vez por tu. Vocês. Pelos parabéns. Pelas meninas que foram no encontrinho. Por tudo mesmo, gente. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm por mim. Eu fico muito feliz. Sou muito grata por isso, tá? Entra em minhas redes sociais. É pra você já. Entra em minhas redes sociais. E é isso aí. Um beijão. Até a próxima.